Seja bem-vindo aqui ao meu canal, me chamo Thiago Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores ferramentas que tem para facilitar a nossa vida que trabalha com geladeira, com freezer, com essa linha de geração é o engate rápido, ela vem nessa bolsinha aqui, ela está até embalada, que é assim a forma que chega e eu vou mostrar para vocês a facilidade que é isso daqui para que é que eu uso? Eu, Thiago, como técnico, por exemplo, eu vou fazer uma troca de compressor na geladeira, no freezer para fazer a limpeza na tubulação, que a gente tira, o compressor está lá, o compressor antigo que está queimado a gente tira ele, solda direitinho, tira a tubulação no compressor para fazer uma limpeza, que é o correto, fazer a limpeza antes de colocar o compressor novo seja com 141B, seja com formato de ventila, algum produto de limpeza interna da tubulação para fazer essa limpeza, antigamente, a gente tinha que vir, soldar uma válvula xirai de na tubulação, para colocar a mangueira, para fazer a limpeza, enfim, esse processo todo com esse engate rápido aqui, elimina todo esse trabalho, por quê? com isso daqui, você já consegue conectar ele na tubulação do aparelho sem ser necessário soldar e aqui você já conecta a mangueira para fazer a limpeza com a ferramenta que você vai ter aí para fazer a limpeza caso você não saiba qual ferramenta ela tem, utiliza eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição tanto o link de um vídeo meu que eu fiz aqui do canal de como fazer a limpeza na tubulação vai ter um vídeo também, como fazer a ferramenta para fazer limpeza na tubulação e eu também vou deixar o link desse produto aqui, caso você queira adquirir e eu recomendo, recomendo muito, porque eu tenho, eu uso eu não filmei com o que eu uso, porque está bem velho então eu peguei esse daqui da loja para postar aqui, para fazer o vídeo para vocês e assim, economiza um trabalho gigantesco eu só não aconselho a utilizar isso daqui para fazer teste de vazamento tem gente que utiliza, eu mesmo fico um pouco com medo disso daqui dar um escape e dar um falso vazamento mas para limpeza de tubulação, é a melhor ferramenta que existe você vai ver como é bastante simples utilizar ela vou aproximar a câmera aqui, para você ver de pertinho como é que utiliza ela o kit vai chegar assim para vocês, aqui na bolsinha dele embalado então você vem, deixa eu abrir aqui para a gente ver pronto, ele vem aqui nesse saquinho eu vou tirar essa bolsa aqui para o lado e vejam aqui, que ele vem com as divisórias para você colocar de acordo a bitola do engate está vendo? por que a bitola? deixa eu te explicar esse engate aqui, ele trabalha com 3 bitolas de 3, se eu ver não, esse daqui eu acho que é o mais completo trabalha com 4 bitolas que ele vem tanto para 3 oitavos vem para 5,16, 1 quarto, 3,16 e esse daqui vem para capilar isso mesmo, são 5 ao total então, além das tubulações padrões que vem em geladeira e freezer ele também vem para capilar você pode utilizar esse de capilar, por exemplo para fazer desentupimento o capilar está entubido você vem com a pressão de ar seja nitrogênio, seja a pressão do próprio compressor para utilizar ele então, depois que você abre aqui você vai e divide cada bolsinho desse está vendo? aqui tem uns bolsinhos cada bolsinho desse você bota um kit do engate e aqui você bota o corpo dele vou explicar a vocês o que é tudo isso vou deixar aqui de canto só para a gente ver e eu vou abrir aqui deixa eu utilizar pegar a ajuda de um estilete aqui só para facilitar o nosso trabalho pronto deixa eu tirar tudo aqui que você vai entender o funcionamento disso eu vou até pegar uma válvula Shiraide aqui para a gente usar como exemplo para conectar ele voltei com a válvula Shiraide vou deixar ela aqui para mostrar a vocês isso daqui é o corpo da válvula do engate rápido então, você vai tirar ele que aqui é um corpo padrão que vai pegar nas 5 tubulações que tem o capilar também aqui está ele está vendo nisso daqui ele vem os kitzinhos deixa eu separar aqui por bitolas que aí já fica mais fácil aqui do capilar 316 que vai ser esse daqui pegar só a borrachinha dele 316 1 quarto que vai ser você deixa eu vir aqui vai ficar tudo no padrão 1 quarto borrachinha de 1 quarto borracha de 1 quarto depois 516 516 com a borrachinha de 516 essa não aqui vai ser 3 oitavos 516 e 3 oitavos pronto aqui está os 5 kits antigamente tinha uma versão antiga dele que vinha um corpo desse para cada bitola de tubo porém acabava ocupando muito espaço e era desnecessário ter tudo isso porque o que importa mesmo é essa parte interna então você tem isso daqui que já pega todos uma coisa que é bem interessante futuramente essas partes aqui ficando ruins você consegue comprar só eles para utilizar aqui também por exemplo o meu mesmo eu já tenho na faixa de uns 2 a 3 anos utilizando e até hoje está em perfeito estado então não é uma coisa que se desgasta logo ele demora muito tempo então a forma de montar você vai pegar deixa essa parte aqui de lado você pega essa parte que tem a rosca da mangueira e você monta bota uma parte de metal não tem preferência porque são iguais as duas peças de metal bota a parte da borracha também não tem um lado específico vem com outra parte de metal e coloca aqui por cima então só vim com essa parte de cá coloca aqui e rosca pronto ela já ficou um pouco presa aqui então você vem com digamos que isso é a tubulação que está no o tubo de retorno um exemplo ou então o condensador enfim a tubulação que você vai colocar você conecta aqui pressiona até ela limitar que ela vai bater aqui no final dessa da base pronto depois é só você vir aqui e apertar não precisa apertar muito pronto chegou aqui estou botando bastante força aqui e ela não sai ela veda perfeitamente bem por isso que tem gente até que utiliza para teste de vazamento e dizem que não que funciona perfeito não dá vazamento eu não confio muito eu prefiro realmente só dar a válvula lá nas tubulações para fazer o teste de vazamento mas enfim para a limpeza é isso aqui está a tubulação lá do aparelho aqui é só você vir roscar a mangueira colocar a válvula injetora a garrafa injetora o que seja e pronto simples e prático para retirar é só você folgar essa parte aqui só folgou tá vendo e puxar a tubulação serviço feito aí vou passar para outra tubulação é só você tirar retira os componentes internos no começo a borrachinha é um pouco grande ela dá um trabalho de sair mas é só você vir com uma solda alguma coisa fina daqui para frente e empurrar mesmo assim está saindo tá vendo pronto perfeito e aí você vai utilizar você tem essas 5 opções de bitolas para utilizar na geladeira no freezer no aparelho que que for necessário é isso aí se esse vídeo foi útil não esquece de curtir ele se você não é inscrito no canal ainda se inscreve e também me segue lá no instagram vou colocar aqui embaixo que é arroba thiago oliveira técnico que diariamente eu posto o meu dia a dia como técnico a forma que eu trabalho como identifico os problemas como resolvo os problemas enfim e é isso aí curta o vídeo e como eu falei vou colocar o link aqui na descrição também tanto de onde você pode comprar esse kit aqui como também o vídeo de como eu faço para fazer a limpeza das tubulações de aparelho de geladeira de freezer como também a ferramenta que eu utilizo para fazer essa limpeza vai estar o link todo aqui embaixo na descrição desse vídeo valeu abraço e até a próxima a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti